E falou, fala Vilela, salve Tiago, cabeça de todos os mundos. Você vê como ele é inocente, ele nem sabe fazer, ele não sabe ler a ofensa, cara. Ô Vilela, posso te falar um bagulho? Já continua, por favor, já continua, por favor. E quando eu fui perguntar pros moleque da minha rua, que... Porra, rapaziada, eu queria que meu nome fosse Tiago Big Big, artístico, mas aí o cara, o Fernandes Trombeck falou, não, que Big Big é muito feio, não é legal. Porra, é uma marca já, você pode ter problema nisso. Entendi. E aí meu nome é Tiago Souza Pires. E aí o Souza, já tem o Tiago Souza. Tiago Pires é tipo o Alexandre Pires. Pagode, não achava maneiro. E aí o Beto chegou e falou assim, mano, por que você não coloca Tiago Nave Mãe? Cara, vai te foder, meu irmão, vai tomar no cu. Tiago Nave Mãe. Tiago Caixa D'Água, põe Caixa D'Água, irmão. Imagina aí, com vocês, Tiago Caixa D'Água. Cara, não tinha como eu pedir conselho sério pra mim. Era só bullying, meu irmão, só zoeira. E não queria Ventura. E eu amava. Ventura é de uma cliente do banco que eu atendia, meu irmão. Tinha uma senhorinha que ela tinha, tipo, mano, era ela, uma criança de colo, e uma criança segurando a mão de uma outra criança, porque os filhos, dependente químico, deixaram as crianças pra volta, ligado? E ela recebia um salário mínimo pra cuidar de todo mundo. Puta, mano. E eu adorava aquela senhora. Eu não sei se o primeiro nome dela é Irene, mas o que eu lembro era a Irene Ventura. Porque no RG dela, toda pessoa que vai fazer um saque, tem que ver o RG. E eu falava, olha a família Ventura chegando aí. E aí o Chesma falou, viado, eu não sei como te anunciar no palco. E aí eu coloquei até o Pires, ao contrário, que era Tiago Serip. Foi o que eu falei, cara, lembra do maluco chamado Tiago Rec? Sim. É, porra, naquela época a gente fazia stand-up, todo mundo junto conversava, eu conversava com ele. E era um dos Tiago que era meu xará e pá, a porra toda. E aí eu coloquei Tiago Serip, coloquei Tiago vários nomes. Aí Tiago Ventura foi um que passou e ninguém falou nada. Tiago Ventura, é, não sei. Foi um não sei pra todo mundo. E todos eram não, e Tiago Ventura era não sei. Tiago Ventura até hoje. Sabe por que eu achei que era? É, por causa do Ace Ventura. Quando eu tenho preguiça de explicar, eu falo que é isso. É, porque eu mais faço. É, porque eu era fã do... Eu sempre fui fã do Jim Carrey.